Você sabia que você pode faturar 40 mil reais por mês criando serpentes? Mas não se assuste, indicamos quem faz todo o manejo e a extração do veneno. Fernando, você fez o curso com o Marcos, gostou, recebeu nossa assessoria? Olá, boa tarde, meu nome é Fernando Garcia, sou proprietário do Serpentário Garvil, fiz o curso com o Marcos e estamos recebendo assessoria até hoje. Faça o nosso curso presencial dia 4 de fevereiro, domingo, ou compre online a qualquer momento e entre nesse negócio.